Música Salve rapaziada, Bocão de FM da 01 Iniciando aí mais um vídeo para o canal Quem aí está chegando agora Não é inscrito no canal, se inscreva Já aproveita, dá seu likezinho Compartilha com os amigos aí Falou galerinha do meu agrado Esse vídeo aí vocês verão nós dando de rolê na patinete Mais uma vez aí Zoada aí, levamos o cowboy para Para ajudar nós as entregas aí Vai ficar com o barrigão dele desse tamanho assim Rapaz, o homem não aguenta Não, o negócio dele é bater volante No caminhão automático ainda Que nem louvão, não dá conta mais, tá ali Falou galerinha Lembrando aí o pessoal aí, as camisonas novas que chegou lá na Loja de FM, também tem um site lá www.lojafm.com.br Chegou as máscaras lá Olha aí, máscara top Máscara PR, bocão Também chegou esse modelo aqui Que é top pra caralho Que é um G grandão Chegou essa aqui Que é o adesivo Que tinha na pimentinha de lago PH Vídeo já está cadeira Né PH Falou galerinha, estamos juntos aí Não se esqueçam aí, dá o likezinho Compartilhar E se inscrever no canal E se inscrever no canal Please don't let me go, say it ain't so Leave me in the night, with no warning sign Are we burning our mirrors in smoke? We could lay here underneath the river If you stay, if you stay We could sit here underneath the river If you stay, if you stay We could go So guys, I had posted on a video about that I had to be engorded That I wanted to go back to the fitness That last year I was very rigid And the Altin Supplementos saw the video there He made a parceria with me He made some presents, clothes Some kits there for training Ferrafin Let's see what's going on now Hello Altin, people are posting on Instagram He's here in the canteen The people are following there If you're needing to do training Way What for of academia and roup He'll send a SEDEX Chame him on the canteen Instagram Segue on Instagram Give him a force We'll be together Look at the video Look at the video Now I want to see Hey, guys We're involved here We're here We're on the Ayrton Senna Patinete on the ground Now we're eating Hello, my friends Good luck Good luck with life, right? I think that's going to be something new to the channel I don't know I don't know Let's see Hey, guys Hey, guys Now there's no danger Look at the capacete AGV Now I'm going to put it on this patinete To be in the car To be in the car Look at the car Look at the car Look at the car You're not understanding Hmm And then You guys want a motorcycle On the channel? Let's see What's going to do Look at the capacete AGV That I had When I had a bacholina So, just the car So, the filet Timba Let me show you Here Wait a minute Let me see Let me see Look at the capacete My This is the capacete Top Hi Can I 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 Olha quem está ali O outdoor da Angel Diesel O cara tem um pai rico é bom viu Olha aí PH vídeo, olha o porquê que não dá vídeo no canal do seu culiado aí É Olha aí PH vídeo, olha o porquê que não dá vídeo aí Ah bebezão, pede o pai para colocar combustível aí Olha o cara do homem aí, pensando em qualificado É do gordinho É do gordinho pelo cowboy Rapaz, deu bom né Você está doido É galerinha dos estatuates É doido 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Como é que é, rapaz? Tchau. Hum? Que que está acontecendo aí? Tchau. 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 Que que está acontecendo aí, meu velho? Pode passar no pretinho aqui, né, para... Ou pra agasargar? Cadê sua aliança? Ah, Zé... Desculpe de merda aí. Que uma eu vou tomar da minha vida? Olha aí, meu velho. Silicinho vídeo fica nos comentários aí querendo saber a receita do pretinho com 150 mil inscritos eu vou fazer o vídeo é ajuda a divulgar aí que 150 mil inscritos não vai fazer o vídeo vai ou não vai vai olha o boizão velho vai agafar daquela nossa cara de Deus a boi chega para trás um pouquinho de novo não só sentado mesmo Não tem jeito de passar para tirar esses nomes aqui não, Thiago. Mas é porque fica caindo na mercadoria. Olha o Chuck Norris aí, olha. Vai sair no vídeo aí, Chuck Norris. Olha aí, Bocão. Está vendo o quê? Olha, estamos aqui filmando essa garotada aqui. Os mini bomb que você tem. É. Olha o pretinho aí. Segredo pretinho. Tuóia, antigamente estava passando pretinho, você está luminando a mão dele. Agora não luminamos aí. Fazer um quadro para ela, Tuóia? Ah, que ela vai ficar nas lembranças. Mas você está feliz ou você está arrependido? Ah, eu arrependi algumas coisinhas aí, sabe? Não vamos entrar em detalhes, mas... Está de boa. É aprendizado na vida da gente. É não, velho. Mulher, você entrou com a bunda, a mulher entrou com o pé, velho? Perno raso, doido. Ah, não, velho. Está de 200, eu te disse. Vai demais que vai tomar ali o pé. Boca não, meu velho. Não. Benito... Segue com o Maqui, não, é o dia dos anos 80. Ele não vive a pitana, não, ó. Sair não sei nem não, não. Boa, hein? Vai sair nem a diela, meu, vai lá. É uma vez? Boa, beleza. Ó. Beleza. Quer pegar o meu cabanelho aqui a 330 e lhe dar uma taca Viu véi? Escuta aí, viu véi? Tá gravado Vou lhe dar uma taca, meu vó Cara daquela tourinha ali que tá com... Olha a tua, né? 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 Então é isso aí, pessoal Agradecer pelo carinho de todo mundo aí Espero que tenha gostado do vídeo Finalizando mais um vídeo aí pro canal Não se esqueça de se inscrever no canal Curtir, compartilhar com os amigos Vamos divulgar aí Agradecer meu amigo também, Baço Frutas Mandou uma camisa pra mim aí, ó O homem do Ateguinha Azul, a galera do sul lá na jardadeira derrubada Falou, meu truta, agradecido aí mesmo Valeu aí, mandou também aí o cartela O adesivo aí, eu vou estar pregando ali no vidro ali Mandou também aí o chaveirão aí, ó Tamo junto, meu truta É nóis Lembrando, pessoal aí, das máscaras Do GFM, no loja GFM lá, ó Falou, galera? Então é isso aí Ah, e lembrando o principal aí Você aí que não tá associado aí a alguma seguradora Que embaixo aqui na descrição do vídeo aqui Temos a Protealto Seguradora super competente Através do meu link Tem que ser através do meu link Tem um super desconto Vai lá conferir Fica no link ali embaixo ali Tamo junto, pessoal É nóis, Timba Até o próximo vídeo Prum